O meu nome é Raimundo Nonato Marques. Eu sou conhecido, assim, mais na intimidade dos amigos como Nonato, entendeu? E eu nasci no Ceará, numa cidade de nome Crato, um lugar onde, uma cidade muito bonita no Ceará, que chamam Crato, a princesa do Cariri. É uma cidade que, muitas pessoas falam que o Ceará é uma cidade, assim, muito seca, não chove. Mas a cidade onde eu nasci é uma cidade, assim, que todo o tempo é verde, não tem seca lá. Todo o tempo é verde. A natureza está presente, assim, em todos os momentos, assim, com soleleza. Existe uma serra, que se chama Serra do Araripe, que tem uma fonte de águas cristalinas, que é o que alimenta a cidade. Então, isso é o que faz com que a cidade seja uma cidade sempre verde, tem muita vegetação. E eu nasci brincando, vivendo naquelas cachoeiras, naquelas fontes de águas cristalinas. Por isso que eu tenho, assim, uma ligação muito forte com a natureza. Eu sou filho de uma família, meu pai, Vicente Marques da Silva, já falecido, minha mãe, Maria Nunes Marques. Eles tiveram 22 filhos e eu sou o nono filho da família. Eu vivi nessa cidade até 16 anos, naquela cidade de Crato, até 16 anos. E com 16 anos nós fomos para Fortaleza, eu passei um ano em Fortaleza, depois nós fomos para Manaus. Chegando em Manaus, com 16 anos, eu ingressei a minha vida como jogador de futebol em Manaus, na época. E meu pai, nessa cidade de Crato, só para complementar, ele trabalhava como pequeno empresário. Ele era escultor, fazia esculturas, trabalhava muito fazendo santo para a igreja. Era conhecido na época, assim, como imaginário, fazia imagem para a igreja e também santo, né? No tamanho normal, pintava aqueles mantos, rosto, tudo. Então, eu sempre admirei meu pai, assim, pela... Meu pai era muito detalhista, gostava das coisas perfeitas, entendeu? Até que ele resolveu ir embora para o Amazonas. Mas antes de ir para o Amazonas, nós passamos um ano em Fortaleza, que é como eu vim explicando. E chegamos em Manaus, eu garoto ainda, com 16 anos. Com 17 anos, eu ingressei no futebol, jogando futebol. Fiz o meu primeiro contrato profissional, com 17 anos. Joguei em alguns clubes de Manaus, no Nacional Fast Club, joguei na rodoviária, depois estive em Fortaleza, depois estive em Belém, também passagem por alguns clubes de Fortaleza e de Belém do Pará. Depois, retornei a Manaus. De Manaus, eu fui para Porto Velho. Eu tenho um tio meu, que ele é cearense também, e fui morar no Amazonas há muitos anos atrás, na época do soldado da borracha. Muitos anos atrás. E ele, no Amazonas, ele se encontrou, no Amazonas, com o vegetal. O vegetal é o mariria chacrona, que é conhecido na floresta amazônica, que prepara um chá e faz a huasca, que é um chá misterioso que muita gente já viu falar nesse chá. E ele veio em Manaus visitar a família, e em Manaus ele falou do vegetal para a gente, dizendo que tinha uma bebida, que os índios bebiam, aquela bebida. Eles chamavam de cinema dos índios. Os índios bebiam para ver coisas bonitas, porque o vegetal, ele dá um efeito, que as pessoas veem muitas coisas bonitas, muitas coisas maravilhosas, até coisas que a pessoa nunca nem sabe, nem se existe a ver pelo chá, o chá mostra. Tem essa força de mostrar. E ele falou do vegetal para a gente. Falou do vegetal e perguntou se a família queria conhecer o vegetal. Aí todos da família se interessaram em conhecer. Ele voltou a Porto Velho, que a gente estava morando em Porto Velho nessa época. E em Porto Velho já tinha se iniciado a união do vegetal, no ano de 61, Porto Velho. Aí, em seguida, ele voltou a Manaus e trouxe o vegetal e deu para a gente. E eu bebi o vegetal em Manaus pela primeira vez no ano de 66. E fiquei em Manaus até 68. E nessa época a gente bebia vegetal, mas era mais a família. Mais a família. Só a nossa família em Manaus. E eu tinha muita vontade de conhecer a sede geral da união do vegetal, que era em Porto Velho na época. E conhecer o criador da união do vegetal, que era um homem, um baiano, aqui de Feira de Santana, de coração de Maria. E ele foi também na época do soldado da borracha, encontrou o vegetal na floresta e criou a união do vegetal e trouxe para a sociedade, para Porto Velho na época. E eu tinha vontade de conhecer o mestre Gabriel e recebi um convite de um clube de Porto Velho para ser treinador e jogador de um time em Porto Velho. Então eu me interessei em jogar futebol em Porto Velho e também para conhecer melhor a união do vegetal em Porto Velho. Eu cheguei em Porto Velho no início da união do vegetal. Eu fui o sócio 49 da união. Praticamente só tinha 49 sócios na união do vegetal quando eu cheguei. Sou um dos fundadores dessa sociedade união do vegetal. E lá eu ingressei na união do vegetal. A união do vegetal tem discípulos, conselheiros e mestres. Foi uma hierarquia. E eu iniciei como discípulo, depois eu cheguei a conselheira, depois eu cheguei a mestre, entendeu? E mestre no vegetal significa que é uma pessoa que conhece o vegetal. Na floresta, a chacrona, que é uma folha, o cipó, que é um mariri. E quando faz o chá, é aquelas pessoas que conhecem o que é que está dando para as pessoas. Sabe explicar o que é o vegetal, a sua origem, o nível de veio, toda essa coisa. Então, é por isso que tem esse nome de mestre na união do vegetal. Mestre na união do vegetal. Mestre nonato, o sentido é esse. É porque eu sou mestre na união do vegetal. Dentro da hierarquia da união do vegetal, eu ocupo esse lugar de mestre. Que é um... dentro da sociedade que a gente frequenta, é um guia espiritual. O que faz ser um mestre no vegetal, primeiro, é uma boa conduta. Uma boa conduta de homem. É ser exemplo. Ser um homem direito, ser um homem honesto, ser um homem cumpridor dos seus deveres. Em todos os sentidos, entendeu? Um homem amigo, um homem bom, um homem que não tenha... Que veja o mundo com os olhos do coração, entendeu? Não tenha essa coisa de ser pobre, ser rico, ser feio, ser bonito, ser preto, ser branco. Para ele, todos ser iguais. Ser pessoas que são iguais para ele. E está disponível para qualquer momento que uma pessoa procurar, ele está ali para dar as mãos, para levantar a pessoa. Isso é uma das coisas, assim. E ser uma pessoa... Que ser uma pessoa direita, uma pessoa de uma conduta boa, entendeu? Uma pessoa que tenha um caráter. Tenha uma pessoa sincera e principalmente amiga. E também precisa ter um domínio sobre o vegetal, entendeu? Conhecer o vegetal na floresta, porque para a gente dar esse vegetal para as pessoas, primeiro a gente precisa saber o que é o vegetal. Entendeu? E o vegetal, às vezes, o que acontece hoje no mundo que a gente vive, é que muita gente fala do vegetal, mas ninguém sabe o que é o vegetal. Só vê falar, mas não sabe o que é. E para as pessoas falar, pelo menos, iniciar falando do vegetal, elas precisam, pelo menos, conhecer um pouco do que é o vegetal. Porque o vegetal não é só beber o vegetal e sentir a força e a luz do vegetal. Tem uma coisa muito além, que é o conhecimento de si próprio. A gente tem que ter um domínio sobre o vegetal, conhecer de onde vem, para onde é que está indo. Para quem está dando, entendeu? A gente tem que saber do vegetal também, saber qual é o efeito do vegetal, sentir o efeito do vegetal em cada pessoa. Porque é por isso que as dosagens no vegetal, todos não bebem igual. Um bebe uma dosagem, outro bebe outra, outro bebe outra, porque cada um é uma sensibilidade. E a gente tem que conhecer isso aí. E tem que saber, de uma maneira verdadeira, o que é que a gente está dando para as pessoas.